4 litros de cerveja já, já estou quase bêvido agora aqui, resta aqui essa garrafa de pitú aqui, sei que você está morrendo de vontade de tomar uma também mas eu vou beber por você vou tentar aqui abrir, que aqui é uma faca, não tem uma chave é uma faca de abrir garrafa mesmo vou tentar abrir aqui vou tentar aqui acostumo a beber de copo, mas aqui eu bebo de garrafa pode desligar o resultado aqui, né? não, não tem uma chave